Neste vídeo, queremos ver qual destas frações é que representa um número maior. Será que é 5 terços ou 10 sétimos? Para já, nós observamos que cada uma destas frações é maior do que a unidade. Reparem que a unidade aqui seriam 3 terços, e aqui temos 5 terços, e aqui a unidade seriam 7 sétimos, e aqui temos 10 sétimos. O que nós vamos fazer é representar estas duas frações aqui na reta real, para tentar perceber qual delas é que representa um número maior. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos, antes de nós fazermos juntos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Aqui temos a fração 5 terços, é por isso que nós dividimos esta reta aqui em terços. Reparem que de 0 a 1 vai uma unidade, e nós dividimos este segmento aqui em 3 partes iguais, com estes segmentos aqui a azul. Então, aqui nós temos representado 1 terço, depois aqui temos representado o 2 terços. Esta distância aqui vai ser exatamente igual a esta distância e igual a esta distância. Esta unidade de 0 a 1 foi dividida em 3 partes, em terços. Depois aqui acontece exatamente o mesmo. De 1 a 2, voltamos a dividir numa parte, outra parte igual e outra parte igual. Dividimos de novo em terços. Então, o 1 são 3 terços, 3 terços é a mesma coisa que 1. Depois aqui temos 4 terços, aqui temos 5 terços e finalmente aqui temos 6 terços. 6 terços é a mesma coisa que 2. 6 a dividir por 3 dá 2. Então, este valor que nós temos aqui, que é 5 terços, corresponde aqui a este ponto. Nós podemos representá-lo aqui, aqui neste ponto da reta real. Mas agora temos aqui 10 sétimos. Foi por isso que nós também dividimos esta reta em sétimos. Reparem que de 0 a 1, este segmento foi dividido em 7 partes. Reparem que esta marca aqui é 1 sétimo. Então, aqui temos 1 sétimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sétimos. 7 sétimos. É a mesma coisa que 1. Dividimos isto em 7 partes iguais. Vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Depois podemos continuar. Esta marca aqui vai representar 8 sétimos. Esta aqui, 9 sétimos. E, finalmente, esta vai representar 10 sétimos. 10 sétimos. 10 sétimos. Exatamente o valor que temos aqui. O 10 sétimos podemos representar aqui neste ponto. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que tanto 5 terços como 10 sétimos estão entre 0 e 2. Mas qual deles é que será maior? Isso é claro quando nós percebemos a sua posição aqui nesta reta real. Reparem que o 5 terços está mais para a direita do que 10 sétimos. Então, 5 terços é maior do que 10 sétimos. 5 terços é maior do que 10 sétimos. Então, nós podemos representar isso com um símbolo. Podemos dizer que 5 terços é maior. Este símbolo aqui representa maior do que 10 sétimos. Reparem que este símbolo, aqui esta parte mais aberta, está sempre virada para o número que é maior. 5 terços é maior do que 10 sétimos. Então, esta parte mais aberta está virada para este lado. E esta parte mais fechada, digamos, esta esquina aqui, está virada para o número que é menor, que é o 10 sétimos. 6 terços é maior do que 10 sétimos.